Olá galera seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Planeta Universo, no vídeo de hoje vamos falar sobre 3 fatos curiosos sobre a Terra, mas antes se você não é inscrito, por favor, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo do canal, não se esqueça de deixar o gostei e compartilhar esse vídeo, obrigado. Nós separamos alguns fatos interessantes sobre o nosso planeta e dicas, práticas do que você pode fazer para contribuir com a preservação dos recursos naturais. O maior intuito dessas informações é contribuir para que fique mais fácil refletirmos sobre o impacto dos seres humanos no planeta Terra. A posição da Terra no Universo O planeta Terra tem entre 5,6 e 4,5 bilhões de anos. Durante milhares de anos, estudiosos, acreditavam que a Terra era o centro do Universo e que ela era plana. Apenas em 1514, Copérnico criou a teoria de que a Terra gerava em torno do Sol. Com essa informação foi, possível concluir que o Sol tem um sistema próprio, formado outros planetas diastros. A Terra está localizada em uma galáxia chamada de Via Láctea, mas os cientistas estimam que haja mais de 100 bilhões de outras galáxias espalhadas pelo Universo. Mesmo diante dessa imensidão, até o momento a Terra é o único planeta conhecido por nós em que existe vida, nas mais diversas formas. Mas alerta mais do que vermelho na biodiversidade. Mais de um milhão de espécies de plantas e animais estão ameaçados de extinção. Desde o século XVI, os cientistas acreditam que, pelo menos, 680 espécies de vertebrados tenham sido totalmente extintos. No habitat terrestre, em um período de 120 anos, 20% das espécies já foram exterminadas. As principais causas disso são em decorrência do fator humano. Ocasionam perda dos habitat naturais, poluição, aquecimento global, mudanças climáticas, proporcionam a chegada de espécies invasoras, entre outras coisas. O que você pode fazer, além de apoiar organizações que trabalham em prol da proteção dos animais ameaçados, você, também pode repensar os seus próprios hábitos de consumo. Boa parte do desmatamento, que provoca a extinção de plantas e animais é proveniente da atividade agrícola e agropecuária. Portanto, evitar o consumo excessivo de carne, valorizar o pequeno produtor local e, adquirir hábitos diários que reduzam a sua emissão pessoal de gás carbônico podem ter grandes efeitos. Uma opção é trocar o carro pela bicicleta ou pelo transporte coletivo, algumas vezes na semana. Cada gota de água conta muito a terra também poderia ser chamada, de planeta água, afinal, 70% da superfície terrestre é coberta por água. No entanto, apenas 2,5% de toda essa água é doce, ou seja, poderia ser consumida pelos seres humanos. Para tornar a situação de ainda mais desafiadora, a maior parte dessa água doce 69% está concentrada em geleiras, outros 30% estão em reservas naturais subterrâneas de difícil acesso, conhecidas como aquiférios, e apenas 1% restante sá espalhado em rios, lagos e, outros corpos de água superficiais. O que você pode fazer, o mais óbvio é economizar no, dia a dia, evitando desperdícios durante o banho e nas atividades domésticas. No entanto, existe um conceito chamado de água virtual, que consiste na quantidade de água usada, para produzir tudo o que nos consumimos, desde a comida até os eletrônicos usados em, nossas casas. Para que tudo seja produzido e transportado até você existe uma quantidade, enorme de água utilizada. Para se ter ideia, uma taça de vinho custa, aproximadamente, 110, litros de água. Um cafezinho inofensivo, precisa de 130 litros de água para que chegue até, você. Então galera esse foi o vídeo de hoje, por favor se inscreva, deixe o gostei e ative, o sininho de notificações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho